Então pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nair, estou trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como ganhar um notebook no SPAES. Então assim, o notebook que vocês poderão ganhar é no ensino médio, certo? Então essa premiação é destinada ao primeiro, segundo e terceiro, tá? Quem é que ganha? Quem são esses alunos? Os alunos que conseguem uma nota satisfatória, um rendimento positivo na questão do adequado. Então assim, o SPAES tem quatro níveis, certo? Crítico, muito crítico, intermediário e adequado. Então temos aí quatro níveis e aqueles alunos que estão ali na margem acima do intermediário, que no caso é adequado, são os alunos que ganham esse notebook, que recebe essa premiação do governo. Mas vamos aqui ler um pouco para você entender como é que acontece e por que eles ganham esse notebook. Então assim, eu peguei aqui do site, né, da gcmais.com.br. Saiba como receber um notebook do governo do Ceará. A Secretaria de Educação do Ceará, SEDUC, divulgou nova relação de estudantes do ensino médio que se destacaram pelo desempenho acadêmico e contemplados com um notebook. A entrega dos equipamentos teve início no dia 22 de dezembro e deve continuar de acordo com o calendário programado pela pasta estadual. A premiação foi instituída pela Lei 14.483 de 2019, regulamentada pelo Decreto nº 32.584, de 18 de abril de 2018. Recebe a premiação os alunos da primeira, segunda e terceira série do ensino médio, incluindo os da educação de jovem e adultos no nível, do nível médio, EJA. Querendo ou não, você que faz o 9º ano, você que faz o 5º ano, você fazendo essas provas, você já começa a ver como é esse sistema. E você começa a estudar para ele, certo? Então se você não vai receber um notebook agora em 2022, né, no 9º ano, ou em 2023, 2024, o ano que você está aí, você, no próximo ano, certo? Que você vai estar ou daqui a algum tempo, você possa estar ganhando um notebook também. E o notebook qual é, Naito? O notebook é esse aqui, ó. É assim, os notebooks que eu tive acesso aqui de alunos, né, esse da Positivo, certo? É, possa ser que seja outra marca, né, agora, mas é mais ou menos assim esses notebooks, certo? São dessa categoria aqui. São notebooks bons, né, não são notebooks ruins. Já vi relatos de alunos aí falando que o notebook é bom, certo? Então assim, é estudar, né, estudar, resolver questões, certo? Português, matemática, ser muito bom nessas matérias. E com certeza você vai receber um notebook futuramente. Então, galera, a gente vê aí que o governo, né, o Estado, ele premia, né, alunos, ele dá premiações para alunos que realmente estudam, alunos que se dedicam, né, à educação, certo? Pessoal, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode deixar um comentário aqui que eu vou responder, tá bom? Então, vou ficando por aqui, é isso aí, muito obrigado, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho